Fala galera, beleza? Então tá aí o meu projetinho de Natal. Então seria todas as nove renas e um trenozinho. Então pra quem não sabe, cada uma das renas que puxa o trenó elas tem um nome. Então foi o nome que eu coloquei em cada uma das reninhas aqui. Então, começando da primeira pra última. Então a primeira seria Rudolf, que no nosso português seria Rodolfo. Seguido de Dasher, que seria Corredora. Dancer, que seria Dançarina. Vixen, que seria Raposa. Prencer, que seria a Empinadora. Comet, que seria Cometa. Cupid, Cupido. E por fim, Donner, que seria Trovão. E Blitzen, que seria Relâmpago. Então, Rudolf, Dasher, Dancer, Vixen, Prencer, Comet, Cupido, Donner e Blitzen. Ou Rodolfo, Corredora, Dançarina, Raposa, Empinadora, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. Então são aí as nove renas. Então esse trabalho que foi feito numa CNC router é um trabalho que também provavelmente seria possível fazer numa CNC a laser. Uma máquina laser também não deixa de ser uma CNC. Só que aqui no caso CNC router. Então tem processo de recorte convencional e tem um processinho de gravação que é na parte da escrita. Mas é a gravação feita com fresa. Não comparando. Existe a gravação do laser também que é um, digamos assim, uma coisa superficial. O corte atravessa o material. Então foi feito com uma fresinha de 3 milímetros de 90 graus. E o interessante de se trabalhar com MDF laminado é que quando você faz uma gravação já dá um destaque para o que você fez como gravação. Se fosse um MDF cru, por exemplo, a gravação não teria destaque. Aí teria que fazer uma pintura, alguma coisa do tipo assim. Mas está aí, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?